Música Rodelas agora tem a farmácia Danfarma Você que procura os melhores medicamentos com o menor preço da cidade A farmácia Danfarma tem São medicamentos éticos, genéricos e similares Com quem verdadeiramente entende do assunto Além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos Leite para recém-nascido e muito mais Num ambiente climatizado Farmácia Danfarma Cuidando da sua saúde com qualidade Telefone 7532852617 Na rua Saturnino Resende No centro de Rodelas, Bahia Farmácia Danfarma Venha Danfarma e compre seu suplemento com o melhor preço da cidade A farmácia Danfarma parabeniza os adolescentes do dia Em especial você da cidade de Rodelas Bom dia Bom, estamos aqui para explanar sobre o nosso projeto Crack na bola e Crack na escola Projeto de autoria minha e do meu professor amigo Geraldo Marques O nosso projeto ele visa contemplar a nossa comunidade escolar Tanto do Justiniano, mas também um projeto mais a fundo Visa incluir todas as escolas do município E nisso veio esse pensamento, esse viés de pensamento de conversa minha e do meu amigo Geraldo Para a gente criar esse projeto e graças a Deus ele foi aceito na câmera Dos vereadores e aí nós estamos lutando para que a gente consiga atingir esses objetivos Porque esse projeto ele vai trabalhar com inclusão, trabalha em equipe E o prazeroso de tudo isso é ter a comunidade, o nosso apoio Para que a gente possa realizar esse trabalho Agradecer o apoio do nosso gestor, Geralginho O nosso presidente da Câmara, João E.C. Ribeiro E todos os que estão fazendo por hoje, direto e diretamente Para que esse projeto venha à tona E também a gente, quando pensou nesse projeto A gente visou tirar esses alunos do caminho das drogas, do álcool e tudo E uma maneira que a gente viu para isso acontecer Foi a inclusão desses meninos no esporte Então a gente visa isso, o nosso projeto visa isso E se Deus quiser, esse projeto vai ter um fato, como meu amigo Geraldo falou E aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo Um abraço Posto Mar, estamos localizados na BA 210 Com saída para Paulo Afonso Bahia O Posto Mar oferece gasolina, diesel O melhor combustível do Brasil Ao chegar na cidade de Rodelas, não deixe de nos visitar Eu estou falando do Posto Mar Temos também o restaurante com as melhores comidas da cidade Posto Mar, venha nos visitar O Posto Mar parabeniza os aniversariantes do dia Em especial, você clientes e amigo Posto Mar, venha, venha nos visitar O posto Mar, venha, venha nos visitar O posto Mar, venha nos visitar O posto Mar, venha nos visitar O posto Mar, venha nos visitar Mercadinho e panificadora bem barato Compre mais e pague menos Vem através deste meio de comunicação Parabenizar os aniversariantes do dia Em especial, os aniversariantes rodelenses, clientes e amigos Supermercado e panificadora bem barato Ao chegar na cidade de Rodelas, não deixe de nos visitar Tute, Tute, Keila e Gui esperam por vocês Ligue 75988272148 75988272148 Mercadinho e panificadora bem barato Compre mais e pague menos Estamos localizado na caixa Estamos localizados na caixa da... Compre mais e pague menos 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 Compre mais e pague menos